Nos últimos tempos, nos últimos anos, tem aumentado exponencialmente a quantidade de golpes de estelionato, das várias modalidades. Isso em função até da própria evolução da sociedade, que hoje nós temos algumas comodidades, que nós fazíamos antes com utilização de cheque, ordem de pagamento, até com dinheiro espécie, hoje a gente faz em questão de segundos, por exemplo, utilizando o Pix. E outras nossas informações também, os nossos dados pessoais estão, infelizmente, disponíveis aí na internet. E os criminosos utilizam desses benefícios que nós, sociedade bem, utilizamos para fazer os nossos pagamentos, as nossas transações, e eles utilizam isso para o mal, aplicando golpes aí nas pessoas de várias modalidades. O que a gente tem que tomar cuidado, a população tem que tomar muito cuidado, é prestar atenção com relação a qualquer tipo de transação, não fazer pagamento para pessoas desconhecidas, o que está acontecendo muito, e tomar cuidado com qualquer oferta que soa-se muito vantajosa. Então, a população tem que tomar muito cuidado. Nós temos recebido aqui, praticamente todos os dias, registros de ocorrência de golpes de estelionato. Nós tivemos aqui golpes que variam desde R$ 100,00, um valor baixo, até golpes de mais de R$ 1,00, que já teve registro aqui na delegacia. E aí os bandidos utilizam aí de várias artimanhas, várias modalidades para convencer a vítima a fazer algum tipo de transação. O senhor mesmo afirmou que a delegacia já recebeu vítimas desses golpes. Sim. Todos os dias, praticamente, nós temos aí recebido vítimas desse tipo de golpe nas várias modalidades. Nós temos, por exemplo, o que está acontecendo muito, está em voga agora, é a questão da central fake. Que eu mesmo recebi, e recebo praticamente toda semana, uma ligação, uma gravação, simulando uma central eletrônica, informando que, pedindo para confirmar a compra. Você consta que nós cadastro uma compra no seu nome de R$ 2.000,00. Digite um para confirmar e dois para não confirmar. Obviamente, a pessoa não fez essa compra, ela digita o dois, aí, imediatamente, uma pessoa entra na linha e aí começa, né, conversar com a pessoa, consta que um cadastro, você fez uma compra e precisamos, aí a pessoa diz que não fez a compra. E para cancelar essa compra, você tem que fazer um PIX para a gente testar. E a pessoa faz o PIX e aí caiu no golpe, né. Isso acontece muito. Isso tem acontecido recorrentemente. Temos também os golpes aqui também do falso parente, que voltou a acontecer, em função até dos nossos dados aí, principalmente nas redes sociais. Nós temos, tem pessoas aí que expõem a vida toda na rede social. Isso é muito arriscado. Então, algumas pessoas a gente consegue acessar aí, sabe os filhos, onde estuda, patrimônio, se tem carro, se não tem, se tem casa, se não tem, se fez viagem de férias. Isso tudo os bandidos utilizam para criar aí uma ligação com a vítima. Quando ela liga, o criminoso liga para a vítima, já sabe o nome dos filhos, da mãe, do pai, se tem carro, se não tem, patrimônio, se não tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e evitar expor os dados pessoais dessa forma aberta nas redes sociais, que é um risco muito grande para ser vítima desse tipo de golpe. Doutor, essas vítimas, após fazerem esses depósitos, dificilmente conseguem reaver esses valores, mesmo procurando a polícia. Muito difícil. O que acontece? Geralmente, essas contas que são feitas, essas transferências, são contas laranjas, que é outra alerta que a gente também faz aqui, que nós já tivemos casos aqui na delegacia, de pessoas que emprestam a conta para amigos ou outras pessoas para receber determinado valor. E quem faz isso também pode ser incriminado. Então, o que acontece? Os criminosos entram em contato com a vítima, convencem ela de alguma forma a fazer uma transferência, esse valor vai para uma conta, geralmente uma conta laranja, e dessa conta é pulverizada para várias outras contas. Então, é muito difícil reaver o recurso. Mas a gente pontua que a internet não é terra sem lei. A polícia tem mecanismo, nós temos algumas técnicas, a gente descobre quem recebeu aquele valor. Então, a gente, através de alguns métodos, algumas metodologias, a gente consegue chegar ao destinatário final, e ao final e ao cabo a gente consegue identificar o criminoso e levar isso ao Poder Judiciário. Então, após a identificação que está sendo vítima de algum golpe, pode procurar a Polícia Civil. Exato. O primeiro passo é procurar o banco, certo? Porque se vier aqui na polícia, a gente vai registrar a boletinha de ocorrência, o boletinho de ocorrência não tem efeito prático imediato para reaver o recurso. O que a vítima tem que fazer, percebeu que caiu num golpe, fez uma transferência errada, ligue imediatamente para o seu banco. Eles têm um mecanismo que se chama MED, o Mecanismo Especial de Devolução. O banco vai registrar esse protocolo lá para tentar bloquear esse recurso na conta destinatária. Após esse procedimento, vem até a Delegacia de Polícia para registrar o boletinho de ocorrência. Esse é o procedimento a ser feito. Algumas dicas que a gente pode passar para a população e para evitar esse tipo de golpe, desconfie de números estranhos, recebeu um número estranho, desconfie, certo? Nunca forneça informações pessoais ou de conta para o interlocutor. O banco nunca vai pedir senha, vai pedir CPF, até porque eles têm essa informação. Então, nunca forneça número de senha, número de conta, CPF, endereço, nunca forneça e, principalmente, nunca simule transações, porque geralmente eles alegam que vamos simular uma transação aqui para ver se está funcionando ou não o seu PIX. Aí a pessoa faz a transferência e não recebe. Então, nunca simule pagamento, transações, de forma nenhuma, certo? E aí prestar atenção, e mais uma dica, evitar expor os dados nas redes sociais, nas redes sociais e na internet. Porque hoje, infelizmente, se a gente digitar o nosso CPF em qualquer buscador no Google, tem lá o nosso nome, endereço, isso aí a gente não tem como lutar, isso aí já está pacificado. A gente tem que evitar cair nesse tipo de golpe para evitar alguns problemas, alguns meandros, algumas modalidades de golpe que os criminosos utilizam para tentar fazer com que as vítimas façam esse tipo de transferência. E aí